Com a palavra, a deputada Ione Pinheiro para, nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 15ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 14 de março de 2023. Presidência das deputadas Leninha e Andréia de Jesus. Às 14h12, havendo número regimental, a presidente declara aberta a reunião. A deputada Macaé Evaristo, segunda secretária, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Bela Gonçalves, primeira secretária, lê a correspondência constante das mensagens nº 11 e 12 da Barra 2023, encaminhando substitutivo à proposta de emenda à Constituição nº 71, Barra 2021, e o requerimento nº 550, Barra 2023, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhadas as propostas de emenda à Constituição nº 1 a 8, Barra 2023, o projeto de lei complementar nº 4, Barra 2023, os projetos de lei nº 170 a 173, 175 a 196, 198 a 206, 208, 210 a 19, e 221 a 225, Barra 2023. E os requerimentos números? 53, 57, 58, 60, 62 a 66, 70, 71, 78, 97, 100 a 104, 107, 108, 111 a 115, 126 a 128, 132 a 168, 170, 170, 175, 179 a 182, 185, 187 a 190, 193, 194, 203, 206, 327, 417, 419, 451, 471, 488, 490, 496, 498 a 504, 508, 510 a 534, 536, 540, e 542, Barra 2023. Deixando de ser recebido, no termo do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, o requerimento número 507, Barra 2023. São também encaminhadas a presidente comunicações das comissões do trabalho e de desenvolvimento econômico e do deputado Betinho Pinto Coelho. Proferem discursos o deputado Dr. Jean Freire e a deputada Andréia de Jesus, a qual, no final de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio em respeito ao legado de Marielle Franco. Após homenagem, proferem discursos às deputadas Leninha e Bela Gonçalves e o deputado Caporezo. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos número 488, 491, 492, 498 a 500, 511 a 513, 515, 517, 518 e 526 a 529, Barra 2023. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas comissões do trabalho e de desenvolvimento econômico. Defere cada um, por sua vez, os requerimentos números 173, 53, 58, 78, 175, 57, 62 a 66, 70, 193, 60, 71, 97, 100, 180, 101 a 104, 101 a 104, 107, 108, 111 a 115, 194, 126 a 28, 132 a 168, 170, 179, 181, 182, 185, 187 a 189, 190, 203, 206, 190, 203, 206, 550 e 327, Barra 2023. Profere decisões 23, determinando a anexação do projeto de lei número 150, Barra 2023, ao projeto de lei número 324, Barra 2019, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do regimento interno. Informando que o projeto de lei número 33, Barra 2019, passa a tramitar, tendo em vista seu desarquivamento e o encaminho às comissões de justiça e de saúde. Para aparecer, informando que o projeto de lei número 2466, Barra 2021, passa a tramitar, tendo em vista seu desarquivamento e o encaminho às comissões de justiça, do trabalho e de segurança pública, para aparecer, determinando, tendo em vista os desarquivamentos de proposições à anexação dos projetos de leis números 929, Barra 2015, 1647 e 1737, Barra 2020, 1585, Barra 2015, 363 e 640, Barra 2019, 2.935, Barra 2021, 1.064, Barra 2019, 3.677, Barra 2022, 1.248, Barra 2019, 4.773 e 4.274, Barra 2017, 3.614, Barra 2022, 1.115 e 1.640, Barra 2015, 2.233, Barra 2020, 2.853 e 690, Barra 2015, respectivamente aos projetos de leis números 779, Barra 2019, 4.104, Barra 2022, 3.335, Barra 2021, 102 e 146, Barra 2021, 102 e 146, Barra 2023, 968, Barra 2019, 87, Barra 2023, 1.823, 1.823, Barra 2020, 3.684, Barra 2022, 95, Barra 2023, 1.150, Barra 2015, 2.552, Barra 2021, 3.630, Barra 2021, 3.630, Barra 2022, 980, Barra 2019, 3.311, Barra 2016, 172, Barra 2023, 2.216, Barra 2020, e 438, Barra 2019, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, informando que, com a retirada de tramitação do projeto de lei complementar nº 19, Barra 2015, o projeto de lei complementar nº 94, Barra 2022, passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência nº 23 e encaminha o projeto às comissões de justiça, de administração pública e de fiscalização financeira para aparecer, encaminhando o projeto de lei nº 4.050, 2022, às comissões de justiça, da pessoa com deficiência e de administração pública para aparecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, tendo em vista sua desanexação do projeto de lei nº 9, Barra 2019. Nesse passo, a presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, a deputada Macaé, para, nas funções de primeira secretária, proceder à leitura da correspondência. Oficio nº 1, 2023, do presidente do Tribunal de Justiça, encaminhando o requerimento nº 549, 2023, em que solicito o desarquivamento do projeto de lei nº 4.000, 2022, que altera a lei nº 15.424, de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da taxa de fiscalização judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e da outras providências. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Arnaldo Silva. Boa tarde a todos. Cumprimentando a pessoa da deputada Sheila, que preside esta reunião, reunião esta com a mesa de altíssima representação da bancada feminina aqui da Assembleia de Minas. Quero trazer aqui, nesta tarde, um pronunciamento que eu julgo de extrema importância e começo já fazendo, cumprimentando, parabenizando o nosso presidente, deputado Tadeu Martins Leite, nosso deputado Tadeuzinho, nosso presidente aqui da Assembleia, pela brilhante iniciativa de criação da Comissão Extraordinária de Prevenção e de Enfrentamento ao Câncer. Esta iniciativa, sem dúvida nenhuma, irá colaborar muito. Nós sabemos que tal matéria se insere na questão do âmbito da Comissão de Saúde, dos trabalhos da saúde, mas fazer esse destaque para uma questão tão emergencial, tão importante, do enfrentamento tão sério, de responsabilidade tão alta, merece aqui o nosso registro, os parabéns ao nosso presidente, deputado Tadeuzinho. Da mesma forma, aproveitando aqui a presença do deputado Elismar Prado, fazer o destaque aqui do trabalho que é desenvolvido, não só pelo deputado federal Elton Prado, que vem já há um bom tempo tomando a frente nesse trabalho parlamentar na Câmara dos Deputados, em Minas Gerais, no encaminhamento de recursos, na questão de levantar cada vez mais o tema que a gente precisa colocar em pauta, numa pauta constante. E aqui na Assembleia nós vamos ver isso acontecer, principalmente com a criação dessa comissão extraordinária. Parabenizar também o trabalho do deputado federal Elton Prado, o trabalho do deputado estadual Elismar Prado, que certamente irá presidir e conduzir os trabalhos dessa comissão tão importante. E faço aqui já o registro da importância que nós precisamos sensibilizar o governo do Estado, a Secretaria de Saúde, porque agora mesmo, fazendo avaliação daquilo que é possível no encaminhamento das emendas individuais, impositivas, que nós temos aqui no âmbito de atuação parlamentar, a possibilidade de fazer no orçamento público do Estado, as dificuldades que nós enfrentamos para que a gente possa justamente realizar um trabalho de poder levar o diagnóstico precoce de combate, de enfrentamento, de prevenção dessa doença terrível, mas que hoje mais de 95% dos casos são curáveis. Lembrando aqui, dados agora recentes, que a região sudeste do Brasil é a região com a maior incidência do câncer de mama, o câncer que ainda mais mata as mulheres no Brasil e em Minas Gerais. Minas Gerais está hoje entre os Estados, o segundo Estado com a maior incidência e com a maior letalidade do câncer de mama no Brasil. E a dificuldade que nós ainda enfrentamos para realizar e para tornar acessível o diagnóstico precoce. nós ainda temos uma demora muito grande entre a realização do diagnóstico e o início do tratamento. Aquilo que deveria se realizar em 30, no máximo 60 dias, hoje nós temos aí mais de seis meses para poder ter o diagnóstico e para poder iniciar o tratamento. E ao que podemos nos reportar em relação a isso? Justamente essa dificuldade do acesso. Eu gostaria de indicar aqui um mamógrafo lá para a cidade frutal, deputado Elismar, a cidade frutal que tem lá um hospital com plenas condições, o hospital Frei Gabriel, mas não na lista de equipamentos, de possibilidade de indicação que o governo nos abre em relação a podermos contribuir com o orçamento público, isso não é permitido. Não, porque lá a frutal não está dentro dessa redistribuição da divisão, da pactuação da saúde pública do Estado. Nós precisamos romper com isso. O nosso papel aqui de colaboração é justamente identificando as demandas e as reais necessidades que nós estamos enxergando em cada município, em cada região. E a questão de saúde, se nós não trabalharmos essa nova descentralização para tirar dos grandes centros, para poder possibilitar que cidades como Ituiutaba, Iturama, Frutal, Santa Vitória e tantas outras, possam disponibilizar ali o elemento essencial ao combate dessa doença, que são os exames necessários para o diagnóstico precoce. Uma parte, deputado Arnaldo. Eu concedo a palavra ao deputado Elismar Prado. Obrigado, deputado Arnaldo Silva. E na mesma direção de V. Exª, já parabenizando também pelas palavras, pelo pronunciamento, quero também agradecer nosso presidente Tadeuzinho, Tadeus Martins Leite, por ter acatado o nosso pedido para a criação dessa comissão extraordinária de enfrentamento e prevenção ao câncer em Minas Gerais. Eu já havia, inclusive, no dia 11 de junho de 2021, na legislatura anterior, apresentado esse pedido, não foi possível. Depois, no dia 1º de fevereiro de 2023, apresentei um novo requerimento e que foi prontamente acatado. Quero agradecer nosso presidente Tadeu, o Tadeuzinho, pela sensibilidade de atender o meu pedido, a minha iniciativa para a criação da Comissão Extraordinária de Prevenção ao Câncer, Combate ao Câncer, em Minas Gerais. E a gente não inicia, deputado Arnaldo Silva, realmente do zero. Nós temos um longo trabalho, V. Exª lembrou muito bem, do deputado Elton Prado, que presidiu a primeira comissão de enfrentamento ao câncer do Brasil na Câmara dos Deputados. Fez um trabalho e vai deixar um legado histórico para o país, que é a primeira comissão do Brasil, e ele foi, inclusive, o presidente, agora vice-presidente dessa comissão, e também o criador. A iniciativa da criação da comissão também na Câmara Federal foi do deputado Elton Prado, e nossa intenção é acompanhar. E para poder exigir, como V. Exª muito bem disse, o cumprimento. A gente não pode admitir que tenhamos um direito formal no papel e um direito real. Nós queremos um direito real, não só formal. Nós temos a lei dos 30 dias, que exige que a pessoa tenha acesso ao diagnóstico, à biópsia, para a detecção do câncer. E temos a lei dos 60 dias, que obriga que o Estado possa efetivamente iniciar o tratamento da pessoa com câncer. Então, temos que tirar do papel essa legislação, fazer ser cumprida pelo Estado de Minas Gerais, que nós temos muitos problemas. Parabenizar o deputado Elton Prado, da comissão de frente ao aumento ao câncer no Brasil. Ao todo, o deputado Arnaldo Silva, já pagos de emendas minhas e do deputado Elton Prado para 30 hospitais que tratam o câncer em Minas Gerais, foram 132 milhões, 132 milhões. Nós estamos trazendo com 100%, 100%, repito, de emendas do deputado Elton Prado. Já está pronto para inauguração dois centros de prevenção ao câncer do Hospital de Amor de Barretos. Todos conhecem o Hospital de Amor de Barretos. Já está pronto o Centro de Prevenção do Noroeste, o NAI, e também em patrocínio, com 100% de emendas do deputado Elton Prado, com as carretas que farão a busca ativa, que já estão percorrendo os municípios. Criamos, inclusive, aqui em Belo Horizonte, o Instituto de Oncologia da Santa Casa, que é que atende um terço dos pacientes com câncer em Minas Gerais. Então, depois nós falaremos de todo esse histórico lá na comissão, de todo, faremos uma retrospectiva, mas aqui, agradecer a V. Exª por estar conosco nessa jornada, nessa luta. temos muito trabalho pela frente, muito trabalho. Com a pandemia, muita gente abandonou o tratamento, deixou de fazer os exames de prevenção, e o que já era muito grave, se tornou muito pior, os casos de câncer crescendo de maneira exponencial, exponencial, no Brasil e também em Minas Gerais, que não tem uma política clara de enfrentamento ao câncer. Só um último dado, Barretos, por exemplo, em São Paulo, cuida de 15 mil pacientes de Minas Gerais, 15 mil pacientes, mas não tem nem um centavo do Estado lá. 100% pelo SUS. O déficit no Hospital de Barretos é gigantesco. O que eles recebem do Poder Público não cobre nem 30% da despesa com os pacientes. Tratamento de excelência, de excelência, e que nós estamos agora trazendo para Minas Gerais através dos dois centros de prevenção, que é o que, de fato, salva vidas e a prevenção. A maioria dos casos de câncer, as pessoas têm um diagnóstico já do câncer avançado, a pessoa tem muito menos chance de cura e também fica muito mais caro todo o processo, todo o tratamento. Então, nós temos muito mais, muito trabalho pela frente e contamos com V. Exª, os demais pares, para que nós possamos fazer um bom trabalho na comissão e tirar do papel transformar essa lei formal em lei real mesmo, que seja cumprida a legislação e que nós possamos avançar aqui no tratamento oncológico e numa política de enfrentamento ao câncer no Estado de Minas Gerais. Obrigado, Arnaldo, te aguardo lá na comissão. Obrigado. Eu que agradeço a parte e volto aqui a registrar todo o reconhecimento e os parabéns aqui, deputado Elismar, pelo seu trabalho, pela sua atuação, da mesma forma, estendendo aqui o meu reconhecimento ao trabalho do deputado federal Wellington Prado nesse sentido, nessa causa e conte com a minha participação colaborativa na comissão, não sou membro efetivo da comissão, mas quero estar sempre lá presente, participando dos debates, podendo dar sugestões e alguns encaminhamentos. E já indo para o encerramento, deputado Elismar, uma questão muito importante que essa casa aqui também, embora seja uma matéria de ordem federal, mas que não impede a nossa sensibilização ao governo do Estado no sentido de regularizarmos ou regulamentarmos matéria fundamental presente na lei do SUS, que é a questão das regiões interestaduais de saúde. O nosso Estado é muito grande e o que a gente vive hoje? Os municípios hoje de Minas Gerais limítrofes a outros estados, eu vou citar aqui duas situações, cidade de Araporã, que basta atravessar a ponte, nós estamos lá na cidade de Tumbiara, uma cidade que tem uma referência na questão de saúde. Nós temos a cidade de fronteira que basta andar 40 quilômetros, nós estaremos lá em São José do Rio Preto, uma excelente cidade com centro médico de altíssimo nível, mas uma pessoa que está infartando lá em fronteira é colocada em uma ambulância para ser atendida em Uberaba a 180 quilômetros. Sabe por quê? Não, porque o SUS não atende do outro Estado. Mas não é sistema único de saúde? A tabela é única, o preço é o mesmo. Não, mas porque tem um artigo lá na Lei do SUS que fala da criação das regiões interestaduais que ainda não foi regulamentada, os Estados não aderiram, não se pactuaram. E nós precisamos tratar disso, enfrentar isso aqui para deixar de uma vez por todas de que os cidadãos de Minas Gerais, mineiros e mineiras, ficam muitas vezes aí à mercê de ambulância para lá e para cá, sendo que a gente tem ali um tratamento público de saúde do SUS bem mais próximo. Concedo a palavra ao nobre deputado doutor Wilson. Obrigado, Arnaldo, pela oportunidade. Quero aqui também no mesmo sentido do nosso colega Elismar Prado essa sua preocupação. Essa preocupação surge um paciente não poder tratar fora do Estado, mas nós temos ainda uma situação ainda pior, como você disse, o sistema não parece ser o único, porque nós temos algumas regiões aqui em Minas Gerais que o paciente não pode tratar fora da sua região. Então, às vezes, os pacientes enfrentam filas porque, às vezes, há escassez desse tipo de tratamento na região onde ele mora e ele não pode ir tratar, às vezes, em um outro local que permite ele tratar muito mais rápido. Então, essa divergência que a gente vê, às vezes, na política do SUS, de não permitir pacientes, eu acho que nós temos que trabalhar para que o SUS permita um mais rápido, um mais oportuno tratamento do paciente, independente se ele está ou não na sua região de referência. Então, essa é uma situação muito importante. Mas também queria que, junto com o Elismar Prado, a questão do tratamento do câncer, muitos avanços já foram feitos, principalmente, sobretudo, em termos de lei. Nós temos aí a lei dos 30 dias que garante que o paciente não ficar esperando meses e meses, às vezes, para fazer um diagnóstico, antecipar o diagnóstico até 30 dias, que a gente sabe que isso é importante, principalmente para o paciente, porque antecipa o tratamento, permite a ele a cura com menores custos. Essa foi uma lei de nossa autoria aqui em Minas Gerais e hoje também é uma lei federal. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem como acompanhar o tempo que os pacientes estão esperando. A lei, por exemplo, da simetrização mamária, da reconstrução mamária, uma lei também de nossa autoria, que também é lei federal hoje, mas inúmeras mulheres hoje são tratadas do câncer de mama e não têm as suas mamas reconstruídas. Então, são leis importantíssimas, são avanços importantíssimos, mas que ainda não são colocados em prática. Com essa criação aqui na Assembleia Legislativa de Minas da Comissão Extraordinária de Enfrentamento ao Câncer, eu tenho certeza que nós vamos poder sensibilizar os gestores de saúde do Estado e do Ministério de Saúde para que esses avanços cheguem, de fato, a vida das pessoas. Muito obrigado pela parte, Arnaldo. Agradeço a vossa intervenção, deputado doutor Wilson, e também já aproveito para agradecer a oportunidade, a presidência, tendo em vista que o tempo já esgotou, e aos nobres colegas parlamentares. Muito obrigado. Obrigada, deputado. agora, com a palavra, o deputado Adriano Alvarenga. Olá, Dona Inhônia. Uma boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar com muito carinho a nossa presidenta, delegada Sheila. Quero cumprimentar todas as mulheres, pelos meses das mulheres, e parabenizar o nosso presidente, Tadeu Martins Leite, que teve essa brilhante ideia de dar oportunidade para todos vir ao plenário e presidir essa casa de renome, de nome. Hoje, vem aqui, o Dia Mundial do Consumidor, como presidente da defesa do consumidor e do contribuinte. reafirmar o meu compromisso com os 21 milhões de mineiros e mineiras que todos nós somos consumidores e contribuintes. E sabemos que tem muita coisa a melhorar no nosso estado de Minas Gerais, principalmente em relação à nossa Copasa, à nossa Semig, às estradas, tanto os estaduais e federais que estão julgadas às traças. Como presidente dessa comissão, vou dar o tom bem claro, nós vamos olhar 100% o direito do consumidor e do contribuinte. Não aguentamos mais ver as famílias pagar 90% da taxa do esgoto, sendo que a maioria dos mineiros e das mineiras não tem o esgoto tratado. Não aguentamos mais a Semig fazer um descaso com pequenos, com médios, com produtores, que precisa haver de um padrão de uma extensão de rede para melhorar a sua produção, para automatizar as suas pequenas propriedades, as suas médias propriedades. Não aguentamos mais ver pequenos e médios e grandes empresários querendo ampliar a sua produção e gerar emprego e renda e a Semig fica de braços cruzados. Como presidente da Comissão da Defesa do Consumidor e do Contribuinte, não estou aqui para conturbar ou para trazer problemas para ninguém. mas estou aqui para ficar do lado de todos os mineiros que precisam de serviços adequados, que sejam atendidos imediatamente da forma certa e correta. Não posso deixar de parabenizar também o nosso presidente da Casa da Tadeu Martins que lançou na semana o programa Desligue o Telefone. Vou ler para vocês para que todos nós tomamos ciências. É vários golpistas que ficam do outro lado da linha querendo dar golpe em aposentados e pessoas que às vezes não têm informação correta. Desligue o telefone. Tome cuidado quando recebeu uma ligação telefônica. Se a pessoa se identificar como gerente de banco diga que prefere conversar pessoalmente e desliga o telefone. Se a pessoa disser que é do setor de segurança do banco e que houve uma movimentação atípica na sua conta desliga o telefone. Se a pessoa disser que é da central de atendimento e que foi detectada uma compra de alto valor em seu cartão de crédito desliga o telefone. Se a pessoa lhe oferecer um produto ou um serviço ou dizer que você tem o direito a devolução de juros e de seguros cobrados indevidamente desliga o telefone. Se a pessoa disser que você está com o nome negativo no SPC ou no Serasa desliga o telefone. Se você não desligar o telefone veja o que pode acontecer. Os golpistas são bem articulados pacientes e vão tentar ganhar sua confiança aos poucos. Acreditem ele já tem a maioria dos seus dados pessoais e bancários mas vão querer saber outros inclusive a sua senha. Eles poderão lhe pedir para realizar uma operação financeira eles poderão fazer um empréstimo bancário em seu nome e sem autorização. Não caia nessa corte o mal para a raiz desliga o telefone. Quero deixar a comissão do direito do consumidor de contribuinte à disposição de todos os colegas. Como ontem teve a audiência pública pelas famílias de Ouro Preto Leleco a nossa Beatriz Serqueira a todos vocês que participaram a Saneouro que é uma vergonha o que eles estão fazendo com toda a população de Ouro Preto cobrando um valor muito indevido e uma água de péssima qualidade. Leleco receba total apoio se quiser levar o tema para a defesa do consumidor de contribuinte. Vamos estar lá recebendo de braços abertos para convocar que a empresa venha esclarecer e o principal que tem que fazer resolver o problema. Estou ali para dar solução a todos os casos. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém mas estou para que prevaleça o direito do consumidor de contribuinte. Obrigado pela oportunidade obrigado a todos os colegas Deus abençoe e conte com o nosso mandato. com a palavra o deputado Sargento Rodrigues com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Eu passo então a presidência para a deputada Beatriz Serqueira para que eu possa fazer o uso da palavra. Boa tarde às colegas parlamentares aos colegas parlamentares e a todos que acompanham os trabalhos aqui da Assembleia com a palavra a deputada delegada Sheila. Boa tarde a todos e a todas aqueles que nos acompanham também através da TV Assembleia. hoje é um dia muito importante estou tendo o privilégio de presidir a sessão plenária aqui na Assembleia Legislativa em homenagem ao mês das mulheres então durante todo esse mês a cada dia uma mulher uma deputada está presidindo a sessão e nós também estamos colaborando com outras funções como as funções de primeira secretária de segunda secretária e isso é muito importante para mostrar que nós mulheres podemos estar onde nós quisermos e somos capacitados para ocupar qualquer espaço. Agradecer e parabenizar ao presidente eleito da casa que é o deputado Tadeu Leite por essa sensibilidade. Hoje também teremos um momento importante logo após o encerramento dessa sessão uma reunião com a vice-presidente daqui da casa da Assembleia Legislativa onde nós estaremos tratando da implantação nessa legislatura da bancada feminina que é algo extremamente importante para nós foi uma conquista da legislatura passada e também da reinstalação da procuradoria da mulher. Então durante esse mês o mês da mulher estamos tendo aí alguns avanços principalmente aqui na Assembleia Legislativa. Eu venho a essa tribuna hoje para falar de um assunto é um assunto regional mas é um assunto extremamente importante a questão da conclusão da obra do hospital regional de Juiz de Fora. Eu venho tratando desse assunto há muito tempo até porque a obra do hospital regional de Juiz de Fora que deveria estar pronta atendendo as emergências de saúde não só de Juiz de Fora mas de toda a região da zona da mata porque já deveria ser um hospital com porta de entrada para atendimento do SAMU e para atendimento de alta complexidade ela foi iniciada em 2010 não é deputado Betão? O deputado Betão está aqui foi iniciada em 2010 e dois anos depois ela foi paralisada retornou algumas outras vezes porém atualmente ela continua paralisada já há muitos anos a situação da obra é precaríssima nós tivemos a notícia de que nós tínhamos várias obras de hospitais regionais paralisadas no estado de Minas Gerais e nós tivemos a notícia de que os hospitais regionais de Teófilo Otônia e Divinópolis as obras já estão sendo retomadas então fomos buscar informações por que a obra do Hospital Regional de Juiz de Fora ainda não retornou apesar de nós já termos o recurso de 167 milhões aproximadamente garantido pelo Acordo da Vale na tragédia de Brumadinho que infelizmente trouxe aí muitas vítimas mas nesse acordo ficou contemplado esse recurso para o término dessas obras bem foi um embrólio muito grande houveram muitas falhas muitas faltas na execução dessa obra o governador Romeu Zema já esteve em Juiz de Fora várias vezes e em reunião com a prefeita da cidade a prefeita Margarida Salomão eles fizeram um acordo o governador prometeu agilizar a retomada das obras mas a situação não é tão simples aliás nenhuma situação de obra parada é simples mas a situação da obra de Juiz de Fora ela é bem mais complexa do que das outras regiões dos outros hospitais regionais por quê? por uma série de fatores o primeiro é que tem a questão burocrática durante esses anos foram feitos alguns repassos financeiros para o município de Juiz de Fora para a conclusão da obra não houve uma prestação de contas adequada também durante esses anos e gerou uma dívida do município de Juiz de Fora para com o governo do estado por quê? por que dessa dívida? porque o dinheiro foi repassado e não houve uma prestação de contas para dizer olha esse dinheiro foi empregado nisso nisso naquilo não houve então até quando a prefeita Margarida Solomão assumiu a prefeitura já estava nesse pé com essa dívida uma dívida que o município não tem dinheiro obviamente para pagar tem outros compromissos e está lá então foi feito um acordo de que o município de Juiz de Fora faria uma dação em pagamento são vários terrenos onde essa estrutura inacabada está edificada foi feito ali um acordo de doação daqueles imóveis para o estado bem como da estrutura daquela carcaça feia e deteriorada que está lá hoje atualmente para o governo do estado uma doação uma dação em pagamento no aporte de 140 milhões de reais mais aproximadamente a parte de Juiz de Fora já foi feita em relação a isso a Câmara Municipal agilizou já aprovou essa doação agora esse projeto o governo do estado precisa enviar aqui para a Assembleia Legislativa para que nós aceitemos essa dação em pagamento e então aqueles imóveis inacabados e aqueles terrenos passem definitivamente ao patrimônio do estado para que o estado possa colocar dinheiro na conclusão daquela obra mas o problema também não é só esse a gente pede a gente solicita estar fazendo um requerimento ao governo do estado para que eles encaminhem esse projeto de aceite dessa dação em pagamento o quanto antes para já ir agilizando essas questões burocráticas mas o governo do estado também contratou uma empresa chamada Lumen Engenharia para fazer um diagnóstico da situação de edificação do hospital regional de Juiz de Fora porque uma obra parada há muitos anos houveram falhas ao longo dos anos na fiscalização dessa obra muitas falhas a obra está além da deterioração natural de uma estrutura parada e inacabada nós tivemos várias depredações moradores de rua invadindo usuários de drogas que levaram tudo tudo já levaram tudo que eles conseguiram tirar lá de dentro da última vez que eu entrei lá dentro da obra eles estavam quebrando toda a parte de alvenaria para levar os canos de cobre de dentro da parede para vender e possivelmente para alimentar a dependência química e várias outras coisas mas levaram tudo que a gente puder imaginar que é móvel que pode ser retirado de um ambiente já não está lá mais então nós temos ali um sistema de refrigeração inacabado parcialmente feito que não vai funcionar mais nós temos ali um sistema hidráulico todo arrebentado já enferrujado e com partes retiradas instalação elétrica nem se fala né gente que eles furtam fios elétricos até na rua em ambiente aberto quanto mais ali dentro daquela obra nem se fala então em instalação elétrica então a obra está toda prejudicada e qual foi a conclusão da Lumen Engenharia que ela não consegue no momento indicar um valor necessário para a conclusão da obra e para que haja uma licitação nós precisamos desse valor o Estado precisa são formalidades necessárias do valor para a conclusão dessa obra e os prejuízos os prejuízos causados por má administração por descaso ele gira em torno segundo esse diagnóstico de 33 milhões de reais é muito dinheiro gente 33 milhões de reais o que o governo poderia ter feito com 33 milhões de reais tanta gente precisando de tanta coisa que não dá nem para ficar mencionando aqui e a gente ter que arcar com isso por conta de descaso e de má administração isso gera revolta pessoas morrendo aí nas filas aguardando por uma cirurgia eletiva por uma consulta especializada dificuldade nas portas de entrada dos hospitais para emergência e a gente jogando no ralo 33 milhões de reais é muita coisa e não é só isso também a Luma Engenharia disse que o projeto executivo o projeto arquitetônico ele precisa ser refeito porque durante a obra houveram várias falhas onde deveria existir janelas por se tratar de um hospital tem ali a circulação de ar tem todo um planejamento para controle de bactérias e outras coisas onde deveriam ter janelas não tem as janelas foi feita a alvenaria onde não deveria ter janelas foram colocadas janelas a planta também inadequada às vezes em relação a tamanho para atender determinado setor então são muitos problemas arquitetônicos problemas de engenharia sem contar que o material empregado em várias ocasiões é um material inadequado o piso é de qualidade ruim é fraco ele já está todo quebrado vai ter que trocar todo o piso foi colocado lá sem rejunte infiltrou água por baixo então assim vai ter que ser refeito e a conclusão disso é nós não temos por parte do governo do estado um prazo para a retomada das obras do hospital regional de Juiz de Fora infelizmente e eu acho que essa é uma demanda de todos nós temos aqui também o deputado Betão temos o deputado Noraldino Júnior é um problema difícil de resolver é difícil mas não é impossível já que chegou nesse pé a gente precisa terminar cobrar passar logo esse projeto aqui na casa para a gente fazer logo essa ação em pagamento menos um entrave burocrático cobrar uma solução para isso e tem várias outras reclamações de que o hospital foi edificado num local inapropriado em frente a uma linha férrea que o barulho também e também o movimento do trem poderia prejudicar a estrutura mas enfim já está lá aquele elefante branco todo escascado quebrado está lá e já engoliu 77 milhões de reais do nosso bolso tem que terminar precisa terminar porque o mais difícil que é o dinheiro está lá está lá na conta esperando então a gente a proposta que a gente faz é isso é um requerimento para que o governo do estado envie o mais rápido possível esse projeto de dação em pagamento e que nós parlamentares da cidade que a gente possa se unir juntarmos forças para ajudarmos e colaborarmos na resolução desse problema o quanto antes porque as pessoas precisam nós precisamos daquela unidade então muito obrigada a todos devolvo a presidência dos trabalhos para a deputada delegada Sheila obrigada deputada Beatriz Serqueira e eu passo a palavra para a deputada Macaia boa tarde senhoras senhores cumprimentar a delegada Sheila que hoje está presidindo nosso plenário as deputadas Beatriz Serqueira e Ione Pinheiro eu gostaria de iniciar nessa tarde destacando o anúncio da desativação do aeroporto Carlos Prats no dia primeiro de abril quero destacar aqui que em 15 anos foram 10 acidentes gravíssimos e apesar de tanta insegurança o fechamento foi protelado por diversas vezes essa desativação anunciada mas é tomada de forma tardia depois de anos de temor vivenciados pelos moradores devido aos recorrentes acidentes aéreos a medida ela encerra um longo problema do município de Belo Horizonte e nos convoca também a propor outros usos para o terreno que atendam a comunidade local e a cidade esse encerramento das atividades do aeroporto Carlos Prats foi possibilitada por meio de um entendimento do governo Lula com a prefeitura de Belo Horizonte que entendeu que a municipalização e não a privatização como havia sido proposto pelo governo anterior é a melhor solução para uma área tão importante todo o terreno do aeroporto Carlos Prats será repassado à prefeitura de Belo Horizonte e é fundamental ecoar as reivindicações da comunidade para dar o melhor uso para a área essa conversa sobre o aeroporto Carlos Prats ela vem de muito tempo eu queria inclusive destacar aqui uma visita técnica que fizemos em agosto de 2021 a época deputada Beatriz Serqueira deputado Rogério Correio a vereadora Bela Gonçalves naquele momento eu estava ainda vereadora em Belo Horizonte e desde então a gente mantém um permanente diálogo com o Fórum Cultural da Noroeste com o coletivo Mestre Conga com os movimentos de moradia e temos recebido várias lideranças no nosso gabinete para trazer propostas e alternativas de usos para este terreno que na verdade pode beneficiar não só a população de Belo Horizonte da Regional Noroeste mas também aqui da região metropolitana com a dimensão do aeroporto a área pode receber um parque ambiental moradias populares e também pode ter equipamentos culturais são três propostas vindo de diferentes grupos coletivos que melhoram a qualidade de vida no bairro Carlos Prats e também apresentam áreas verdes para toda a cidade de Belo Horizonte de municípios da região metropolitana eu gostaria também de tratar aqui de alguns pontos da reforma administrativa enviada pelo governador Romeu Zema uma das propostas propõe o fim da fundação educacional Caio Martins Fucam com a transferência dos serviços administrativos saindo da Secretaria de Estado da Educação a fundação que é uma fundação muito antiga que sempre acolheu estudantes do interior de Minas muitas vezes de regiões bastante distantes estudantes cujas famílias são de alta vulnerabilidade social essa fundação sempre ofereceu formação de qualidade e mais recentemente formação voltada às práticas no campo para jovens em condições de vulnerabilidade social então a gente pergunta um pouco sobre isso aqui como que ficarão essas escolas com essa mudança ao transferir os contratos convênios obrigações realizadas pela Fucam para a Secretaria de Educação como é que vai ficar o atendimento dessas crianças e a gente está diante da possibilidade de acabar com uma história de 75 anos de educação para um público vulnerável que tem na formação a possibilidade de mudar a vida é muito triste que a gente esteja aqui hoje é bom destacar que no dia de hoje a gente comemora o dia da escola exatamente para refletir sobre o papel fundamental da escola no desenvolvimento dos sujeitos no desenvolvimento da vida e é triste deputado Betão a gente está aqui hoje no dia da escola falando sobre fechamento de escola sobre o encerramento da Fucam sobre a transferência das obrigações num estado deputado Lelé que precisa investir na educação do campo num estado que tem boas experiências a gente tem experiências das escolas famílias agrícolas que trabalham com tempo escola tempo comunidade e que poderia ser apropriado pela Fucam no desenvolvimento do seu trabalho eu me pergunto o que vai ser feito com o patrimônio de fazendas pertencentes a Fucam onde são realizados cursos de capacitação para jovens e adultos do campo eu me pergunto quem fará a manutenção dessas fazendas e quem que vai continuar fazendo os cursos de formação então na legislação a gente tem um vazio sobre essas questões uma mudança completamente autoritária uma vez que não foi discutida com o conselho curador da instituição e nem com a atual gestão essa questão da Fucam ela é muito séria porque dentro do pacote completo dessa reforma tem um sentido que a gente já sabe que é o sentido de destruição do patrimônio dos mineiros que é o sentido de pegar todo o patrimônio dos mineiros e privatizar outro ponto da reforma que chama atenção propõe a criação de duas novas secretarias comunicação social e casa civil eu queria me deter aqui na criação da secretaria de comunicação social um ponto que nos permite analisar o que está por trás dessa medida anunciada como modernização então vejamos o que estão chamando de modernização a secretaria de comunicação social o governo pretende a pensar a rádio em confidência e a rede Minas dois importantes veículos de comunicação do estado fundamentais para a difusão da cultura e dos valores democráticos porém essa medida nos coloca em alerta na defesa da comunicação pública o sindicato dos jornalistas profissionais de Minas e o fórum nacional pela democratização da comunicação apresentam o temor de que Zema transforme a rede Minas e a rádio em confidência que formam a empresa mineira de comunicação em canais de comunicação institucional do governo precisamos aprofundar esse debate em audiência pública e o faremos com certeza na comissão de cultura mas é importante apresentarmos essa denúncia que faz parte de uma ação deste último mandato do Zema que tenta de toda forma tratar a empresa mineira de comunicação de acordo com seus interesses desrespeitando a função pública dos veículos que a compõem a questão é que a sanha privatista do Zema vai alcançando as diferentes instituições do Estado também uma outra questão está ligada ao Departamento de Trânsito do Estado Detran Minas Gerais incorporar o Detran à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG com essa medida haverá um enxugamento do quadro de servidores essa medida ajuda a constituir um arcabouço para a terceirização como a terceirização dos processos de vistoria veicular para empresas privadas bem todo dia aqui tem uma benesse para a iniciativa privada e muito pouco para o povo mineiro muito pouco para a população afinal essa gestão que se diz eficiente eficiência é o Estado de Minas funcionar para um pequeno grupo de empresariado e muito pouco para a população que precisa de serviços o governo Romeu Zema vende a ideia de modernização do Estado mas o que realiza de fato é uma piora na prestação de serviços para a população e uma adequação da máquina aos seus interesses políticos e eleitorais é fundamental entendermos o fundamento dessa reforma administrativa que nada tem de modernizadora por fim eu quero dizer o seguinte a escola pública tem grande valor ela nos ensina o valor da democracia o valor da pluralidade o respeito às diferenças e principalmente né gente a valorização das políticas públicas de um Estado que trabalha e atua em defesa da população e daqueles que são mais vulneráveis por isso nesse dia da escola eu queria aqui concluir cumprimentando aqui a todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação cumprimentar os estudantes suas famílias sem eles não existe escola pública e dizer para vocês vamos defender o Estado de Minas Gerais o patrimônio dos mineiros e o Estado de Minas Gerais o patrimônio dos mineiros não existe sem um serviço público com profissionais contratados com respeito ao nosso patrimônio boa tarde deputada Macaé solicita uma parte a vontade deputado Leleco com gratidão deputada Macaé se puder permanecer só por alguns minutos registrar que neste plenário de tantas pessoas que acompanham pela TV Assembleia que acompanham por outras mídias estão aqui mulheres mulheres que tem tido não só o cuidado e o zelo para com a política mas também com as pautas mais importantes por inventar a deputada Beatriz e a deputada Macaé em especial por estarem à frente da comissão de educação aqui desta Assembleia delegada Sheila presidente presidenta e vice e nesse sentido parabenizar pela defesa que a deputada Macaé profere aqui deste plenário ao citar a FUCAM uma entidade que tem 75 anos de criação com uma vocação para a centralidade do campesinato da vida rural daqueles e daquelas que hoje agricultoras e agricultoras familiares fazem destes espaços de luta a comida que chega na mesa e ainda combatendo o veneno foram mais de dois mil agrotóxicos liberados além daqueles que já matam porque tem nexo com câncer e a FUCAM espaço que é patrimônio do povo mineiro sendo dilapidado deputada Beatriz e é por isso que venho a plenário me somar às denúncias que a deputada Macaé que a deputada Beatriz que eu quero parabenizar pela bela condução da audiência pública ontem que levou também a privatização e a exclusão do povo mais pobre da água de ouro preto quase seis horas posso adiantar que servirá para a alteridade porque nós vamos ter uma luta que vai ter um resultado positivo mas o que me faz vir aqui e de engrossar ainda mais a fileira dessas denúncias é que eu e o deputado federal Padre João que intitulamos nossa ação dos Juntos para Servir levamos ao Ministério Público Federal à Polícia Federal em Minas Gerais e ao Ministério Público também em Minas a denúncia contra a direção da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais a Codenji e que hoje tem à sua frente o senhor Tiago Coelho Toscano correspondente direto do Governador Zema pela possibilidade e olha que os eventos concorrem para comprovar da improbidade administrativa e crime contra a administração pública neste ato pedimos a instauração de inquérito civil para apurar este ato de improbidade administrativa uma vez que o grande patrimônio que tem hoje estimado 280 milhões naquela mina de lítio porque hoje fazer do território um negócio e a extensão dos seus negócios é a especialidade do governador portanto nós viemos denunciar que uma empresa que tem capital com menos de um salário mínimo porque Lula valorizou o salário mínimo e com menos de um salário mínimo na sua composição de capital social arrematou num leilão fraudulento que nós pedimos a polícia ao Ministério Público Federal e que esta casa apure porque a demonstração de uma improbidade administrativa e do crime contra a administração pública estão aqui configurados e nós teremos aqui com a participação direta das nossas guerreiras deputada Macaé deputada Beatriz Peço que possamos também aqui dentro acompanhar todo esse procedimento e denunciar as fraudes que vem prometendo o governador e neste caso a Codenji Muito obrigado agora com a palavra a deputada Beatriz Serqueira Presidenta Boa tarde Boa tarde aos colegas parlamentares Boa tarde à população que acompanha os trabalhos aqui da Assembleia Legislativa eu vou falar hoje sobre educação 1 bilhão 880 milhões 819 mil 289 reais e 81 centavos este foi o valor que o governo que o governo Zema finalizou o ano de 2022 em caixa dos recursos do Fundep 1 bilhão 880 milhões volto um pouquinho 2 mil e 21 3 bilhões 456 milhões 836 mil 637 reais e 46 centavos este foi o valor que tinha na conta do governo Zema no dia 31 de dezembro de 2021 1 bilhão 507 milhões 543 mil 924 reais e 37 centavos este foi o valor que tinha na conta do governo Zema do dinheiro do Fundeb no dia 31 de dezembro de 2020 2 bilhões 12 milhões 933 mil 444 reais e 89 centavos este é o valor que estava na conta do governo Zema de recursos do Fundeb em 31 de dezembro de 2019 como eu sei isso? eu peguei o relatório resumido da execução orçamentária demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino orçamento fiscal janeiro a dezembro e aqui tem cada ano 2019 o saldo do Fundeb dos 2 bilhões eu não disse deputado Betão o saldo do salário educação de 2019 mais de 3 bilhões esse documento é documento do governo secretaria da fazenda 2020 Fundeb 1 bilhão mais de 500 milhões e a cota salário educação mais de 3 bilhões 2021 o mesmo relatório de execução relatório de execução orçamentária Fundeb aqui 2021 3 bilhões mais de 3 bilhões e de 2022 o mesmo relatório de execução 1 bilhão e 880 milhões além de mais de 3 bilhões de reais da cota salário educação como Minas Gerais está nos trilhos fazendo poupança com dinheiro que pela legislação federal e por determinação do Tribunal de Contas do Estado o recurso do Fundeb deve ser investido no ano em que ele é recebido qual o objetivo do governador o do seu governo em não ter feito nenhum dos reajustes do piso salarial profissional nacional durante todo o seu governo inclusive judicializou o reajuste que nós aprovamos em 2022 de 33% do piso salarial profissional nacional foi ao STF para conseguir uma medida que desse direito a não praticar o reajuste e terminou o ano de 2022 com quase 2 bilhões de reais na conta conta do dinheiro do Fundeb eu não estou discutindo outros recursos eu não estou discutindo nem a manutenção e desenvolvimento do ensino que é mais do que o Fundeb estou dizendo do Fundeb como é que Minas tem eficiência quando não cumpre o objetivo do Fundeb que é o fundo de manutenção e valorização dos profissionais da educação como Minas Gerais tem eficiência sendo que um professor uma professora com mestrado vai demorar professora que entrou na sala de aula hoje da rede estadual vai demorar no mínimo 20 anos gente eu não estou confundindo números 20 anos para receber pelo mestrado que ela terminou o ano passado ou que ela concluiu este ano 20 anos como tem eficiência diante de um governo que está praticando remuneração abaixo do salário mínimo não estou discutindo vencimento básico estou discutindo remuneração abaixo do salário mínimo para os auxiliares de serviço da educação básica que são na sua maioria mulheres que cuidam da alimentação escolar e da limpeza da escola que quando questionado o governo disse que é isso mesmo que vai pagar remuneração em 2023 inferior ao salário mínimo para o cargo de auxiliar de serviços da educação básica não é eficiente um governo que faz isso não é eficiente um silêncio de janeiro a março sobre o reajuste de 14,95% do piso salarial nacional para 2023 porque nem na lógica absurda e no fantástico mundo do Zema que é a proporcionalidade que é o que ele defende ele está cumprindo porque nem proporcional os profissionais da educação já não recebem o piso salarial profissional nacional a situação é gravíssima eu sei que os colegas estão acompanhando os colegas parlamentares estão acompanhando os seus gabinetes das suas atividades mas eu quero compartilhar que nós não podemos permitir que essa situação continue a ideia de que você tem um governo acima da regra acima da legislação que faz o que quer e que não se importa com o mínimo que é um piso salarial para os profissionais da educação eu vou repetir porque quando eu juntei todas essas informações os números são gravíssimos como que o governador se negou a pagar o reajuste do piso da educação em 2022 e finalizou com dinheiro em caixa de 1 bilhão 880 milhões 819 mil 289 reais e 81 centavos como que ele não praticou nenhum reajuste de todo o seu governo do piso salarial profissional nacional nós finalizamos o ano de 2021 com 3 bilhões 456 milhões 836 mil 637 reais e 46 centavos partido novo gosta de chamar as cidadãs e cidadãos de pagadores de impostos então na visão do partido novo é isso que os pagadores de imposto querem que o dinheiro que deveria ter ido para a remuneração e valorização da professora fique na conta do governo é com isso que os pagadores de imposto na visão do partido novo estão concordando que o governo não cumpra a regra do jogo que é ter o dinheiro vinculado e fazer o investimento devido a situação é tão grave que eu trouxe um relato de um professor de Varginha que nos mandou esse relato pelo chat durante a audiência pública que nós promovemos hoje na comissão de educação sobre recursos do Fundef para nós entendermos a gravidade da situação da educação o professor diz o seguinte muitos professores estão desanimados com a profissão nas conversas nos corredores cogita até mudar de área salário praticamente estagnou nos últimos anos estamos sem Fundeb os preços dos produtos alimentícios e outros praticamente dobraram inflação alta vencimentos defasados e ele inicia dizendo minha preocupação é de que os bons saem da carreira docente para outra que pague mais porque do jeito que está desanima está enfim está ficando insustentável trabalhar como professor no estado de Minas Gerais essa é a realidade da sala de aula hoje essa é a realidade da escola hoje do desânimo da descrença da completa desestruturação de uma profissão tão importante e tão necessária mas tem dinheiro o que o governo vai fazer com esse dinheiro esse ano os quase 2 bilhões de reais que ele juntou e não investiu na carreira não investiu na remuneração em 2022 por exemplo como nós acreditamos que essa situação não pode permanecer como está como nós fazemos toda a luta no parlamento mas essa luta está sendo insuficiente eu encaminhei hoje ao presidente do tribunal de contas do estado de Minas Gerais um pedido de auditoria nas contas do Fundeb no estado não é possível que aqui se faça o que quer quando quer do jeito que quer e fique por isso mesmo como se no estado não existissem instituições que façam controle externo que cuidem e zelem do dinheiro público que cuidem e zelem que o dinheiro público seja tratado com transparência e cumpra os seus objetivos então nós encaminhamos ao presidente do tribunal de contas esta primeira representação tratando desse saldo que eu acabei de compartilhar com todo mundo que está nos acompanhando aqui na assembleia legislativa pedindo a auditoria o que o governo faz com o dinheiro do Fundeb porque eu escutei da secretária de estado de planejamento e gestão ano passado que parte dos recursos que estavam lá do Fundeb não eram todos de 2022 parte era do ano anterior ou dos anos anteriores então por que que quando chegou dezembro de 2021 o governo não fez o pagamento do rateio do saldo de 2021 para chegar de todo o saldo para chegar em 2022 dizer que parte do dinheiro não é de 2022 e portanto a justificativa para não fazer o rateio foi essa inclusive de que o recurso não era todo de 2022 então vocês percebam a manobra que está em curso o governo não faz o investimento junta dinheiro espera virar o ano para dizer que não poderá fazer a utilização desses recursos para valorização dos profissionais porque virou o ano e o dinheiro é do ano anterior é preciso que a gente interrompa esse ciclo de destruição da escola pública aqui no estado porque se você está destruindo da professora você está destruindo a escola pública se você está destruindo auxiliar de serviços da educação básica você está destruindo a escola pública eu recebi hoje no gabinete uma um relato nos questionando uma mulher provavelmente uma senhora porque essa é a característica das auxiliares de serviços da educação básica há anos cuidando da limpeza e da alimentação escolar ela me perguntou gostaria de saber se limpar canaletas e fazer serviço de jardinagem cortar grama também as mulheres que tem que fazer acho que estamos sendo escravizadas o governo está pondo mulheres para fazer limpeza de canaleta sob o risco a gente não tem o direito de falar que não vai fazer na escola sob o risco de não continuar trabalhando porque é assim que as relações se dão de contratação nesse caso é contratação mesmo porque é auxiliar de serviço ou seja um cargo inclusive que o Estado afirma que vai continuar pagando abaixo de um salário mínimo como remuneração eu queria entender a eficiência do marketing político do governo Zena Minas nos trilhos é isso como pode ser Minas nos trilhos se o governo pratica contra os seus próprios trabalhadores salários inferiores ao salário mínimo sério isso em Minas Gerais um Estado tão importante um Estado tão rico praticando salários menores do que o salário mínimo para os auxiliares de serviço da educação básica eu compartilho com os colegas a realidade bastante difícil compartilho a representação que nós fizemos pedindo auditoria nas contas nós queremos auditoria nas contas do Fundeb porque não tem transparência as discussões não são feitas nós tivemos o cúmulo presidenta e finalizo de termos recentemente um subsecretário da educação hoje foi pedido desculpas o governo pediu desculpas na audiência da comissão de educação um subsecretário foi informar as pessoas que elas receberiam muito dinheiro de recursos do Fundef o governo brinca com a vida das pessoas porque essa informação foi desmentida pela CEPLAG e pela GE e a secretaria de Estado da Educação presente na reunião pediu desculpas publicamente mas a síntese desse subsecretário que começou a noticiar que a categoria receberia muito dinheiro do Fundef é a expressão de um governo que brinca com a vida das pessoas que coloca a categoria numa situação de fragilidade de baixos rendimentos de baixos salários e brinca com a vida com a esperança e com a dignidade das pessoas então é para dizer que a gente tem que respeitar cada trabalhador em educação e essa será a nossa luta obrigada presidenta obrigada deputada Beatriz Serqueira esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande presidente da próxima reunião a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do projeto de lei 115 de 2023 do deputado doutor Jean Freire ao projeto de lei número 9 de 2023 do deputado grego da fundação por guardar em semelhança entre si a presidente informa que foi aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno o requerimento 552 de 2023 da comissão de defesa dos direitos da mulher publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de esporte da pessoa com deficiência de transporte reuniões ordinárias de 14 de março de 2023 e comissão de meio ambiente reunião ordinária de 15 de março de 2023 ciente publique-se requerimento número 225 de 2023 deputado grego da fundação e outros solicitando desarquivamento da proposta de emenda da constituição número 6 de 2019 requerimentos número 226 266 e 267 de 2023 da deputada Maria Clara Marra solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de leis 2.348 de 2020 1.704 de 2015 e 454 de 2019 requerimentos número 232 e 233 de 2023 do deputado Tiago Cota solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de leis número 2.478 de 2015 e 3.122 de 2021 requerimentos números dos 236 a 239 241 a 243 e 244 de 2003 do deputado Betim Pinto Coelho solicitando respectivamente o desarquivamento dos projetos de leis números 178 de 2015 268 de 2015 2.866 de 2015 3.011 de 2015 449 de 2019 1.144 de 2019 3.853 de 2022 requerimentos número 249 de 2023 a deputada Ione Pinheiro solicitando o desarquivamento do projeto de lei 595 de 2019 requerimento número 276 de 2023 do deputado Noraldino Júnior solicitando o desarquivamento do projeto de lei 2649 de 2015 requerimento número 549 de 2023 do presidente do tribunal de justiça solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 4000 de 2022 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno a presidência tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 2348 de 2020 do deputado Cleitinho Azevedo informa que o referido projeto passa a tramitar e o encaminha à comissão de justiça de esporte de agropecuária para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia 16 às 9 horas nos termos do edital de convocação para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia ser publicada e para a reunião especial na mesma data às 20 horas destinada a homenagear o grupo de pesquisa The Together Thrill sediada em Minas Gerais e referência de pesquisa mundial pelos experimentos realizados com reposicionamento de fármacos para o tratamento da COVID-19 Levanta-se a reunião